Bom dia para você, bênçãos e graças de Deus, para você, para a sua família. Cedo, nós nos encontramos, elevamos nossa prece a Deus, pedimos bênçãos e graças de Deus para nós, para a nossa família. E dizemos, a mãe, o anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis a serva do Senhor, faça-se-me segundo a vossa palavra, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que nós que pela anunciação do anjo, viemos ao conhecimento da encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho. Cheguemos por sua paixão e morte, a glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Mãe de Deus, rogai por nós. É a mãe, nossa querida mãe. E nós saudamos a todos vocês, você que está iniciando suas atividades em casa, ou saindo para o trabalho, retornando dele, talvez um pouco doente, enfermo, pela sua saúde, pela sua recuperação. Caminhoneiros, os que trabalham em lanchonetes, postos de gasolina, nos hospitais, os bancários, as domésticas, porteiros e vigias, membros da segurança pública, taxistas, os que utilizam aplicativos, feirantes, aposentados, ginastas, que correm pela manhã ou à tarde, durante o dia, pedreiros, eletricistas, marcineiros, médicos, padres, seminaristas. Que Deus os abençoe. Abençoe cada um, derramando bênçãos e graças na sua vida, na sua família. E nós dizemos, Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-te força, sabedoria e paz. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, justo, equilibrado. Quero ver, além das aparências, teus filhos, como tu os vês, e assim só ver o bem em cada um. Por isso, Senhor, cerra meus ouvidos a toda calúnia. Guarda a minha língua de toda a maldade. Que só de concórdia viva o meu espírito. E seja eu, Senhor. Tão bom e alegre, que todos, quando se achegarem a mim, sintam o teu amor, o teu perdão, a tua presença. E nós vamos à mãe, nossa querida mãe, a mãe de Jesus, a mãe do Filho de Deus. Hoje celebramos, comemoramos, Nossa Senhora das Dores. Ela, ao pé da cruz, lá está, participando do sofrimento de seu Filho. Ela ouve aquela voz. Então, presente no seu coração o Filho, que diz, Eis tua mãe para o apóstolo São João. E para a mãe, eis teu Filho. João representava, representa, todos os discípulos de Jesus. Todos nós. E a cada um de nós, Jesus está então dizendo, Eis tua mãe. E a nossa querida mãe. Que lá está. Vive a paixão do seu Filho, Jesus. Colocando-nos no seu, junto a ele, no seu coração. Por isso dizemos, mãe, mãe de Deus. Aos teus pés nos colocamos para agradecer-te, suplicar-te. Olha com bondade os que sofrem. Onde quer que estejam, mãe. Todos eles. Os que passam por dificuldades econômicas, de relacionamento, sobretudo na família. Sentem em seus corações angústia, decepções. Mãe, tu que trazes o menino, Jesus, em teus braços. Intercede por mim. Por aqueles pelos quais eu rezo. E eu rezo por você. Por sua família. E nós unidos dizemos, Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus. Rogai, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe de Deus. Mãe da misericórdia. Unite os rogos aos nossos. E assim possamos sentir Jesus nos abraçando, nos acolhendo junto ao seu coração amoroso. São Francisco sentia essa presença amorosa, carinhosa de Jesus. E ele, lá no Monte Alverne, ou na pequena igreja de São Damião, diante da cruz de São Damião, aqui nós temos uma réplica, São Francisco dizia, Grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito. Dissipai as trevas da minha alma. Dá-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos e de acordo com a vossa santíssima vontade. São Francisco terminava dizendo, Meu Deus e meu tudo. Entregava-se nas mãos amorosas de Jesus. Meu Deus e meu tudo. São Padre Pio, ao longo do dia dizia, Senhor, vós sois minha luz, sem vós estou nas trevas. Franciscano, como também Santo Antônio, São Freigalvão, terminava a oração colocando-se nas mãos de Jesus, dizendo, Meu Deus e meu tudo. Tudo para nós. Meu Senhor e meu Deus. Senhor Jesus. Colocamos sob a vossa proteção nossa vida, nossa família, nosso trabalho, os que moram, convivem e trabalham conosco, Senhor Jesus. protegei-nos dos assaltos, incêndios, sequestros, livrai-nos de todo tipo de violência, da calúnia, da difamação e afastai para longe de nós, Senhor Jesus, as pragas, a pandemia, todos os males físicos, psíquicos e espirituais. A vós confiamos, Senhor Jesus, em nossa vida, nossa família, que ninguém, ninguém, com má intenção, possa nos prejudicar. Confiamos em vós, Senhor Jesus, e confiamos a vós toda a nossa vida. sempre um pensamento de Santo Agostinho que diz o seguinte, somente a vós sigo e amo, ó Senhor. Aprenda a amar a Deus nas criaturas, diz ele, e nas coisas por ele feitas. que nós saibamos sempre amar nosso Deus, em tudo, em tudo que fazemos e vemos, louvemos, como diz, fazia São Francisco, ao Senhor. e pedimos a benção, a benção de Jesus para nós, para a nossa família, para os remédios, coloque-os diante de você. Senhor Jesus, vós quisessem nascer e crescer numa família, experimentando as alegrias, as dificuldades que cercam a nossa vida. Senhor, nós vos pedimos por esta família, diga o sobrenome de sua família. Minha família Figueiredo Braga, Negri, do Dom José, Rossi, do Padre Marcelo, Gomes, do Gerardo, sua família. Senhor, protegeia, guardaia, acompanha os passos de seus membros com este vosso olhar de ternura, de perdão, de misericórdia, conduzi-os pelos caminhos do amor e da fé e abri para eles, Senhor, as portas da prosperidade, emprego aos desempregados, aos que trabalham, o necessário para si e para os seus. Senhor, a vossa bênção sobre nós, nossa família, nossos remédios, intenções que estão no seu coração, o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor vos abençoe com todas as bênçãos celestes e terrestres, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. e nós dizemos, Senhor Jesus, permanecei conosco e que a luz, a luz da vossa face misericordiosa resplandeça sobre nós, nossa família, ao longo deste dia. Paz e bem. E até amanhã, nesse mesmo horário, seis horas, até amanhã, se Deus quiser.